O que é a cadeira de balanço austríaca? Estamos aqui com uma cadeira de balanço austríaca. Ela se encontra furada o assento e encosto. Como nós já tivemos o conhecimento de como restaurar o assento, que ele tem os furos vazados, hoje nós vamos restaurar o encosto que difere do assento, que não tem os furos vazados. E como fazer isso? A primeira coisa que você tem que entender é de que você precisa de uma furadeira elétrica ou um arco de pula manual. Mas como hoje a tecnologia nos permite, nós temos uma furadeira para poder fazer os buracos. O que deve ser feito? Devemos selecionar a broca, porque o buraco não é de uma espessura tão larga. Então você tem que selecionar a broca a ser usada. Você vai, de acordo com o buraco, você vai escolher a broca a ser usada. Esta daqui é muito fina em relação ao buraco que se encontra. Esta daqui já é muito grossa. Então entre esta fina e esta grossa, tem esta broca aqui, que é a que vai fazer a limpeza deste buraco. Mas como você está vendo, a broca é grande. Ela automaticamente vai ultrapassar. Ela é grande se você for furar, você vai ultrapassar o limite. Então é necessário você confeccionar um limitador. Este aqui é de madeira, mas pode ser um limitador de borracha, pode ser um limitador de outro material, desde que seja um limitador firme que possa aguentar o impacto de quando você for furar, ele não quebrar para você não vazar o furo. Então o que você tem que fazer? Calcular a distância. Vamos calcular um dedo. E eu então vou colocar este limitador de forma que fique apenas um dedo passando para fora. aqui se encontra. Porque é o limite daqui da madeira. Eu não posso botar muito na ponta, senão ela vai vazar. Então eu coloco de forma que fique uns 5 milímetros para dentro. Colocado isto, feito o distanciamento, então eu vou fixar, apertar a broca para que ela não venha a escapulir. Apertada a broca, você vai trabalhar a limpeza. Você já tem um limitador. Então, para que a broca não venha a fugir na hora que você for usar para furar, o que você precisa fazer? Você precisa fazer a guia, que é feita com o pino, que nós já apresentamos nas aulas anteriores, com o pino e com o martelo. Você vai colocar a cadeira em uma posição que dê para você bater e cada buraco você vai fazer o guia. isso, todos os buracos que se encontrarem na cadeira. Feito o guia, você então vai prosseguir com a furação. Você vai colocar a cadeira na melhor posição que você encontrar para furar. No meu caso, a melhor posição para mim é esta, pois eu trago ela nos pés e vou executar a furação. Observe que o limitador não vai deixar vazar. A broca só vai até um determinado limite. De pelo lado, e como a broca é de uma espessura inferior ao buraco já existente, ela não vai arrombar o buraco. Ela vai manter o buraco sempre na mesma condição. Para que a palha não venha a entrar na broca, e fazer com que o limitador fique curto, como você está vendo aqui, então, você deve cortar a palha antes de furar. Sempre se preocupando para a faca nunca correr em direção a tua mão. Como assim? Nunca assim. Sempre tirando a mão do limite da faca. porque qualquer descuido pode haver um acidente. Então, a faca vai sempre correr longe do sentido da mão. A mão para cima, a faca para baixo. Se a faca estiver para cima, a mão tem que estar para baixo. Tirar das palhas, então aí você vai dar continuidade, porque aí não tem palha que venha a enrolar na máquina e diminuir o espaço do limitador. a faca di tábua. A faca di tábua. A faca de tábua, a faca de tábua. Terminada a furação, você vai ter que fazer a limpeza dos buracos, porque fica alguma coisa sempre dentro, então você vira a peça e dá umas batidas para poder cair os resíduos que ficam dentro do buraco. Terminada de fazer a limpeza, você vira a peça, verifica que há alguns resíduos de sujeira, porque fica debaixo da palha, esse resíduo você terá que removê-lo ou com uma lixa para você manter ela limpinha, se for o caso de você precisar, depois que você passar a lixa, se não tiver sair da poeira toda, você vai com uma esponja ou com algodão ou com alguma outra coisa, umidece em água e passa para poder limpar essa parte que fica suja, que automaticamente se você colocar a palha em cima, essa sujeira permanecerá. Então você tira, se a cadeira não estiver em um bom estado, você pode dar uma passada de verniz ou qualquer outro produto para poder deixar a cor de baixo idêntica à cor de fora da cadeira. Estão vendo? Essa cadeira está envernizada. Então, para evitar que venha arranhar alguma coisa, é bom você proteger a área do verniz com alguma fita adesiva, para evitar que a sua ferramenta venha a danificar o verniz. Então você protege essa área que está com o verniz. Eu estou protegendo só essa parte, porque a cadeira só tem essa área. Mas se fosse uma cadeira maior, você teria que proteger toda a área que está exposta para evitar que seja danificado o verniz. Porque você está empalhando, você não está lustrando. Protegida a área. Então vamos começar a colocar palha. Tchau. 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 Tchau.